Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Mais uma videoaula, continuando com a resolução de questões de matemática da prova elaborada pela Fundação Getúlio Vargas para função de recenseador no ano de 2017. Nós vamos resolver as questões 24, 25 e 26 de matemática, informando a todos que o IBGE publicou no dia 3 de dezembro de 2021 a autorização para a elaboração do recenseamento 2022. Foram definidas três bancas para a elaboração das provas do processo seletivo. A primeira banca, Fundação Getúlio Vargas, para funções de agente censitário municipal, agente censitário supervisor e recenseador. A segunda banca, IBFC, Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, para as funções de coordenador censitário de área, agente censitário de administração e informática. e uma terceira banca, IDECAM, Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional, para as funções de agente censitário de pesquisa por telefone e supervisor censitário de pesquisa e codificação. Nós estamos criando uma playlist para as questões da Fundação Getúlio Vargas, para as funções de agente censitário municipal, agente censitário supervisor e recenseador. Então, vamos para as questões 24, 25 e 26 da prova de 2017. Questão 24. João recebeu 32 relatórios verdes e 40 relatórios vermelhos. Ele deve colocar esses relatórios em envelopes da seguinte forma. Todos os envelopes devem conter a mesma quantidade de relatórios. Segundo, nenhum envelope pode misturar relatórios de cores diferentes. Cumprindo essas exigências, o menor número de envelopes que ele precisará utilizar é... Então, vamos primeiramente calcular o número de envelopes de cada cor. Então, nós vamos utilizar o máximo divisor comum. Ou seja, nós vamos encontrar o maior número que divide simultaneamente 32 e 40. Aliás, não teria necessidade de fazer o cálculo utilizando a decomposição simultânea, porque os dois números aqui são números baixos. Mas vamos dar uma revisada no método da decomposição simultânea. 32 e 40. Vamos dividir esses dois números pelos números primos. Lembrando que os números primos, aqueles que têm dois divisores, ou um, ele próprio, esses são os mais usuais. 2, 3, 5, 7, 11. Quando o número primo for divisor comum, nós colocamos em vermelho. Então, 2 é um divisor comum. Portanto, eu vou colocar em vermelho. 32 dividido por 2 dá 16. 40 dividido por 2 dá 20. Nós temos ainda a divisão por 2. Então, colocamos em vermelho, porque é um divisor comum. 16 dividido por 2 dá 8. 20 dividido por 2 dá 10. Ainda nós temos divisão por 2. Divisor comum. Portanto, colocamos em vermelho. Portanto, colocamos em vermelho. 8 dividido por 2 dá 4. 10 dividido por 2 dá 5. Desses dois números aqui, eu posso dividir por 2. Só que não é divisor comum. Portanto, vou colocar em preto. 4 dividido por 2 dá 2. 5 não é divisível. Nós repetimos. Continuamos dividindo por 2. Aqui vai dar 1. Aqui nós repetimos o 5. O próximo divisor é o 5. O máximo divisor comum, que representa o número de relatórios, vai ser exatamente o produto desses três fatores em vermelho. 2 vezes 2 vezes 2, que dá exatamente 8. Então, nós temos que colocar 8 relatórios em cada envelope. Para calcular a quantidade de envelopes, eu vou pegar os relatórios verdes, dividir pela quantidade 8. Portanto, 32 dividido por 8, eu vou ter 4 envelopes para condicionar os relatórios verdes. 40 relatórios vermelhos, dividido por 8, vai dar 5 envelopes com relatórios vermelhos. Portanto, o número de envelopes vai ser a soma 4 mais 5, 9. Alternativa, letra B. Questão 25. Moacir entrevistou os funcionários de uma empresa que foram admitidos nos últimos anos. 5 anos e anotou o ano em que cada um ingressou na empresa. O quadro abaixo mostra a marcação que Moacir fez para obter as quantidades de funcionários admitidos em cada ano, a partir de 2012. Desse grupo de funcionários, a porcentagem dos que foram admitidos depois de 2014 é. Então, vamos primeiramente calcular a quantidade de funcionários admitidos, fazendo a soma aqui. Então, vamos particularizar. Esta marcação aqui, o SUAL, que sempre nós fazemos, representa 5. Portanto, aqui nós temos 12. 2013, nós temos aqui 15 mais 1, 16. 2014, nós temos aqui 5, 10, 15, 20. 2015, nós temos 5, 10, 15, 20, 24. E 2016, nós temos exatamente 8. Esta soma aqui, dá a quantidade de funcionários admitidos nessa empresa, que dá exatamente 80. A pergunta é, qual a porcentagem dos funcionários que foram admitidos depois de 2014? Então, admitidos de 2014, depois significa admitidos em 2015, 2016, 2015, 24, 2016, 8. Portanto, nós temos 32 funcionários admitidos depois de 2014. Agora, vamos calcular a porcentagem. Também, muito fácil. Vamos lá. Esses 80 funcionários representam exatamente 100%. 32, vamos chamar de X. Então, nós temos uma proporção. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Logo, 80X é igual a 3.200. Logo, X, que representa a porcentagem. Dos funcionários admitidos depois de 2014, vai ser 3.200 dividido por 80. Efetuando essa divisão, dá exatamente 40%. Então, 32 funcionários representam 40% do total de funcionários. Alternativa letra B. No edifício, no edifício, no edifício sede de uma empresa, há três caixas de água e o quadro abaixo mostra os volumes de água que continham em determinado dia. Então, nós temos aqui as três caixas. Nesse dia, para executar uma manutenção, a caixa 3 ficou com apenas 100 litros e o restante da água foi transferido para as duas caixas que ficaram no final com quantidade igual de água. A quantidade de água que foi transferido na caixa 3 para a caixa 1 foi D. Então, observe. Resolução bem interessante. Vamos chamar de X a quantidade de água transferida da caixa 3 para a caixa 1. Vamos chamar de Y a quantidade de água transferida da mesma caixa 3 para a caixa 2. Então, nós temos as seguintes equações. A caixa 3 ficou com apenas 100 litros e o restante da água foi transferido para as outras duas caixas. Então, nós temos o quê? A quantidade da caixa 3 para a caixa 1, da caixa 3 para a caixa 2, vai ser exatamente 1.100 litros, porque restaram 1.200. Aliás, nós tínhamos 1.200, restou 100. Portanto, 1.100 litros foram transferidos. A outra informação diz que, no final, eles ficaram com quantidades iguais após a transferência. Portanto, 200 litros, que tinha a caixa 1, mais a água transferida da caixa 3 para 1, é igual a 500 litros, que tinha a caixa 2, mais a transferência da 3 para 2. Ou seja, 200 mais X é igual a 500 mais Y. Vamos dar uma ajeitadinha nessa equação aqui. Então, nós temos X passando Y para o primeiro membro, X menos Y, e passando 200 para o segundo membro. Então, nós temos X menos Y é igual a 500 menos 200. Logo, X menos Y é igual a 300. Então, nós temos duas equações nas variáveis X e Y. O exercício está pedindo a quantidade de água da caixa 3 para a caixa 1, ou seja, o valor do X. Então, observe. A primeira equação, X mais Y, é 1.100. X menos Y é igual a 300. Como as duas equações já estão devidamente ajeitadinhas, vamos somar essas duas equações. Observe. Y menos Y dá zero. Então, sobrou 2X é igual a 1.400, que é exatamente o que nós queremos saber. Logo, X, 1.400 dividido por 2. Sobrando esses X. Daqui nós tiramos que X vai ser 700 litros. Ou seja, a quantidade de água transferida da caixa 3 para a caixa 1 é exatamente 700 litros. Alternativa, letra C. Aproveita, faça sua inscrição no meu canal. Ative o sininho para receberem as notificações das demais videoaulas das questões que estamos resolvendo. Se gostou, gostou, dá um like. O link está na descrição da videoaula. Espero que tenham gostado e até as próximas.